Olá meu amigo, bem-vindos de volta. Quem precisa receber coaching? Quer uma resposta simples? Somente quem estiver aberto ao coaching. Mas vamos lá ver o que o nosso coach de um trilhão de dólares nos diz. A liderança não tem a ver com você, e sim com servir a algo maior. Servir a empresa, servir a equipe, servir as pessoas. Bill acreditava que os bons líderes crescem com o tempo. Que a liderança advenha a eles de suas equipes. Um coach é alguém que diz o que você não quer ouvir. Que faz você ver o que você não quer ver. Para que você possa ser quem você sempre soube que poderia ser. O oposto da pessoa humilde e honesta é o mentiroso. Só dê coaching a quem estiver aberto a isso. Honestidade, humildade, disposição para perseverar e trabalhar duro. E uma abertura constante ao aprendizado. Nós aprendemos aqui que as pessoas que precisam e que podem receber coaching são aquelas que estão abertas a receber a orientação. Aquelas que estão abertas a ver os seus erros, a revisar as suas falhas e a melhorar, a olhar para frente, a servir as pessoas, perseverar, trabalhar duro. Comenta aqui sobre alguém que fez você ser uma pessoa melhor. Obrigado muito. Eu sou Felipe Dibi. Até a próxima aula. Bill ouvia atentamente, sem ficar checando mensagens ou e-mails no celular. Sem ficar olhando o relógio, sem ficar olhando pela janela.